Você pensa que eu não sei Que você ainda não sabe o que fazer comigo Sente alguma coisa e tal Mas sempre entende muito mal O caminho que eu sigo Você pensa que eu não sei Que um dia a gente ainda se esquece Certos de que nunca dá O amor às vezes quer mostrar O que não aparece É a arte do blues Minha vida ser tão Diferente da sua É a parte que eu pus Na sua mão E você pôs na rua Você pensa que eu não vejo O que no dia a dia é concreto Fica esperando de mim Algo que declare o fim Enquanto passa reto É a arte do blues Você pensa que eu não sei Que você ainda não sabe o que fazer comigo Sente alguma coisa e tal Mas sempre entende muito mal O caminho que eu sigo Você pensa que eu não sei Que um dia a gente ainda se esquece É certo de que nunca dá O amor às vezes quer mostrar O que não aparece É a arte do blues Minha vida ser tão Diferente da sua Diferente da sua É a parte que eu pus É a sua mão E você pôs Na rua, na rua